Eu posso jejuar por ti Difícil me cansar Te ouvir A roquidão da sua voz Jogando charme pelo ar Não sabe o quanto me seduz A preta vem me estontear Guardei no meu olhar Eu sei Eu posso desenhar Você Reproduci com perfeição Seus tranços posso detalhar Gravados na imaginação Quem vem curtir o samba aí ó Bate na palma da mão Vem, vem, vem Aceita o meu amor Receba o meu calor Vem me bater essa dor Te fez Te fez Pro mundo ter mais cor Deixa de lado mais sensatez Aceita aí, aceita aí Aceita aí Eu posso desenhar Você Reproduci com perfeição Reproduci com perfeição Seus tranços posso detalhar Gravados na imaginação Eu tô querendo te provar Vem comigo Aceita aí Aceita aí Eu posso desenhar Colabuz UL이라고 O Hulk Que preju querendo te誓 E aí Eu posso desenhar Euintroduci com perfeição Eu posso desenhar Deixa de lado a essência de Deus Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor Pro mundo ter mais cor Deixa de lado a essência de Deus Deixa de lado a essência de Deus Deixa de lado a essência de Deus Brasília! Bate na mão, manda a mão, vem no lalaiá, vem, vem! Lalaia, vem! Lalaia Brasília! A noite tá deliciosa, tá gostosa, peça pra quem quer fazer amor Que bonito! Vem! A noite tá insinuante, instigante, pra quem quer fazer amor Ó o pagode aí, ó! Que vontade que dá de namorar, esse céu estrelado Até os querubins tão voando na mente dos apaixonados Os deuses de amor, os deuses de amor lançaram o feitiço na gente Ninguém vai ficar sem ninguém, ninguém hoje dorme sozinho É corpo colado, é corpo colado, é corpo colado, é corpo colado, suave fazendo banquinho Que ligo trouxe uma dor e a gente choque de alta voltagem Elas preliminares, como começa, que a gente avala fuzelas Elas preliminares, que a gente briga, que a gente curte a sacanagem Que ligo trouxe uma dor e a gente dá choque de alta voltagem É isso que eu te falo, assim ó A morte tá deliciosa, tá gostosa, beça pra quem quer fazer amor Fazer amor A morte tá insinuante, instigante, pra quem quer fazer amor Que vontade que dá de namorar, esse céu estelado Até os queruguês tão voando na mente dos apaixonados Os dedos de amor, lançaram feitiço na gente Ninguém vai ficar sem ninguém, ninguém hoje dorme sozinho É corpo colado, suado e fazendo sussurro Baixinho, vontade bateu O corpo não sabe esperar É fome te dar de comer, é sede bala de mata Tem gente apertando, beijando e tem gente Bate na palma da mão Vem! Elas preliminares, que a gente briga, que a gente curte a sacanagem Quem ligo trouxe uma dor e a gente dá choque de alta voltagem Vem! Elas preliminares, como começa, que a gente avala fuzelagem Que a gente brinca, que a gente curte a sacanagem Que ligo trouxe uma dor e a gente choque de alta voltagem É o pagode aqui em Brasília, na palma da mão Vem! A noite tá deliciosa, tá gostosa, beça pra quem quer fazer amor Sonhei contigo Agora eu sei Como é que é? Era você e eu não enxerguei Como no velho ditado eu falhei Só dei valor quando eu te perdi Vem me perdoar Vem me perdoar Estou perdido Que bonito! Meu coração Quer se vingar de tudo o que passou Quer mal tratar, me fazer sofredor Não deixa eu pensar em mais nada, não sei Solta a voz aí, ó Mante um sininho Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal Mante um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Quero ouvir, quero ouvir Mante um sinal Dá um amor, dá uma chance com o amor Mante um sinal Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal Mante um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Coisa linda, hein? Moxa vida, mulher! Vem! Eu sonhei Com ti Baixinho, baixinho, baixinho Como é que é? Agora eu sei Deixa o povo cantar, velho Era você, eu não me enxerguei Como no pé te perdi Que bonito! Só tem valor Todo mundo na palma da mão Vem, vem Vem me perdoar Estou perdido Mante um sinal Sabe salvar Se a saudade aumentar Ser golpe fatal Mante um sinal Eu preciso Uma salva de palma Maluca pirada Maluca pirada Mante um sinal Dá um amor, dá uma chance com o amor Se a saudade aumentar Vai ser Mante um sinal Eu preciso dizer Que a minha vida parou sem você Dá um caos Mante um sinal Mante um sinal Mante um sinal Mante um sinal Muito bom, muito bom E essa Vocês vão cantar Assim ó Quem souber Calma Senão você acorda toda a vizinhança É que o cara aí do lado tem criança Você não vê que é muito tarde pra brigar Quero entender por que você não se acalma Só cheguei tarde por que o carro deu problema Eu me guisei ali pertinho de Ipanema Meu Deus do céu Rebó que demorou Não te acolme, amor Eu te ligar Quando eu tender de carro eu vou selar Se você está desconfiada Olha ele aí Vai, vai, baixinho, baixinho Banda, baixinho, baixinho Não sei Como é que é, baixinho Pera aí Tem que saber Que eu me derrubou Pessoal no camarote aí Aqui atrás você também Quero ouvir Pera aí, pera aí Vamos botar mais baixinho Pera aí, pera aí Não tô ouvindo Não sei pra que Me julgar, se perder Vai, vai, vai Tá lindo demais Que não aceita Bruno Cardoso e Lele fizeram essas canções Produziram maravilhosamente Perfeita, muito bom Bate na palma da mão Eternamente nos seus planos Só você Não sei pra que Me julgar, se perder Pra voar e dizer Que não aceita Traição Tem que saber Que eu fiquei com você Te escolhi pra viver Eternamente nos seus planos Só você Eternamente nos seus planos Só você Eu tive a honra de regravar essa canção Que o Brasil inteiro Cantou assim Um abraço pro Péricles Que fez essa canção Assim Diz que me ama Mesmo que seja mentira Mesmo que por brincadeiras Nem que eu fique da mira Certeira da desilusão Sonhar nunca foi em vão E você é meu sonho E você é meu sonho Predileto Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza Viajando E segurando Sua mão Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza Viajando E segurando Sua mão Vamos fazer um pagode aí Transforma em verdade Esse meu dom de sonhar Me dê a sua mão Me dê a sua mão E vamos viajar É loucura te olhar E não te desejar E não te desejar E não te desejar Então mente pra mim Eu quero acreditar Transforma em verdade Transforma em verdade E dê a sua mão E vamos viajar É loucura te olhar E não te desejar Então mente pra mim Eu quero acreditar Que bonito Diz que me ama Predileto Predileto Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza Viajando E segurando Sua mão Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza Agora é bagode 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 Roda de samba É o corão de vocês Vem, 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 vem Vem Que bonito Me dê a sua mão Estilo jamaica Que bonito É loucura te olhar E não te desejar Então mente pra mim Então mente pra mim Eu quero acreditar Diz que me ama Mesmo que seja mentira 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 Mesmo que seja mentira Diz que me ama Vocês podem me amar, me amar Muito obrigado Estou muito contente de estar aqui hoje Mostrando meu som Tendo a oportunidade de mostrar o meu som Aqui em Brasília Agradeço a toda a galera Que está fazendo esse evento E é muito bacana Quando a gente chega em outra cidade A gente vê O nosso trabalho Acontecendo Sou muito grato Eu queria muito Muito barulho Pros meus produtores Que fizeram meu DVD Bruno Sorriso Maroto E um abraço E um abraço pro Lelê também Bate mão aí Essa Olha Achei um mumuzinho ali Olha o mumuzinho Cadê? Filma o mumuzinho Vem cá Vem cá Vamos filmar Tem um mumuzinho ali Olha lá Alô mumuzinho Tamo junto Moleque Então essa canção Eu vou dedicar A todas as mulheres Te amo Solta a voz Vamos cantar assim Pode ser Que a gente se encontre por aí Agora uma nova tentativa Diante do que houve não vai dar Eu preciso pensar Quer saber? Talvez eu vá sofrer mais que você Mas só que eu não tenho outra saída Você passou da conta do limite Te amo Mas é melhor viver sozinho Que sofreram do seu lado Eu te amo Mas é melhor ficar sozinho Do que mal acompanhado Te amo Você duvida mais minha vida Toda vida foi viver Pra sua vida Não esquece meu bem Não esquece que eu Te amo Te amo Mas é melhor viver sozinho Que sofreram do seu lado Eu te amo Mas é melhor ficar sozinho Do que mal acompanhado Te amo Você duvida mais minha vida Toda vida foi viver Pra sua vida Pode ser Que a gente se encontre por aí Agora uma nova tentativa Diante do que houve não vai dar Eu preciso pensar Quer saber? Talvez eu vá sofrer mais que você Só que eu não tenho outra saída Você passou da conta Bem baixinho Como é que é, peraí Mas é melhor Alô, Rio, João, Kaique, pra vocês, hein Mas é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Te amo Você duvida mais minha vida Toda a vida foi viver Esquece, viu? Peraí, agora vou sensualizar Mas é melhor Eu não sou muito bom nisso não, mas vou tentar, posso? É, eu sou muito bom Confesso que essa não é a minha praia Mas eu posso tentar Palma da mão, palma da mão, palma da mão Palma da mão, palma da mão Pra sua vida, ó Te amo Mas é melhor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, sim Você duvida mais minha vida Toda a vida Vocês são demais, na moral Mais uma questão do meu DVD Um metro e sessenta e seis Olhos negros desconcertantes Queimada de sol Talvez Talvez Num sorrido de amante Do nada o papo fluiu E pouco tempo passou E a gente se despediu Com um apego tão Ela perguntou Ela perguntou Meu nome Depois escreveu no livro Me entregou o telefone Pra me ligar de vez Pra me apaixonar talvez Palma da mão Sabe quando a gente perde toda a diversão Sabe quando a gente entra em outra dimensão Sabe aquela paz do peito de quase parar E quando a gente sente que pode voar Sabe quando o sol se acende Só pra me seguir E quando a nossa imagem quer se colorir Tá lindo demais É amor, é amor Solta a voz e vem É o amor despertando, eu sei É o amor que se faz presente Só o amor é capaz de ser Essa felicidade na vida da gente É o amor despertando, eu sei É o amor que se faz presente Só o amor é capaz de ser Essa felicidade na vida da gente Um metro e setenta e três Olhos deludos consertantes Queimada de sol Talvez Com o sorvido de amante Do nada o papo fluiu E pouco tempo passou Meu maestro Rogério Gomes Meu maestro Baxi Baxi Vou deixar você se cantando Ela perguntou Muito legal Pode cantar Pregou o telefone Pra me ligar de vez Pra me apaixonar talvez Sabe quando a gente Mete em outra dimensão Sabe quando a gente Entra em outra dimensão Sabe aquela paz O peito de quase parar Quando a gente sente que pode voar Sabe quando o sol se acende Só pra me seguir Quando a nossa imagem quer se colorir É o amor, vem É o amor, vem! É o amor, é o amor É o amor, é o amor É o amor, é o amor É o amor É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor, é o amor Não tem bombeiro que apague esse fogo Tô vivendo esse dilema e não dá pra separar Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer E você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer E você me alimenta Briga quando não posso atender Chega quando não posso te ver Mas o que ela diz é tudo da boca pra fora Certo ou errado sei que a gente se adora Fala que acabou não tem mais jeito Tenta dar desprezo no meu peito Mas o que ela diz é tudo da boca pra fora Certo ou errado sei Vem comigo! Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer E você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer E você me alimenta O papo é assim, ó O combinado foi não cobra nada Só viver momentos intensos De puro prazer Eu fui sincero quando abri o jogo Sou pegado, complicado E não dá pra se envolver Mas foi fugindo do nosso controle Foi ganhando força E agora quer nos dominar Não tem bombeiro que apague esse fogo Eu tô vivendo esse dilema E não dá Baixo, baixinho Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta Que lindo É uma total abstinência do prazer E você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta não É uma total abstinência do prazer E você me alimenta Briga quando não posso atender Xinga quando não posso te ver Mas o que ela diz É tudo da boca pra fora Certo ou errado Sei que a gente se adora Fala que acabou Não tem mais jeito Tenta dar desprezo no meu peito Mas o que ela diz É tudo da boca pra fora Certo ou errado Sei que a gente se adora Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer E você, e você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total abstinência do prazer E você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta não É uma total abstinência do prazer E você me alimenta André Renato e Luzinho Pra se dizer Que a emoção Vem depois da razão Faz o coração Morrer de paixão Redunciar Alguém Só traz A dor Soma da solidão Se tornar mais veloz Um sorriso Um sorriso apagar Minha mente Tornar Abisbo de criar Amar Amando amor Assim Sei lá Poder dizer Que o amor É Uma certeza Realidade Enfim Se perde no canto Calado A procura de outro Pro fim É esperar por alguém Que não vem Que bonito E sentir-se como outro Gente Será utopia Será utopia Ou realidade Querer estar com alguém Que se ame E se ame assim Vamos juntos Vamos juntos Vem Poder dizer Que o amor Uma certeza Realidade Enfim Se perde no canto Calado A procura de outro A procura de outro Pro fim Que bonito E sentir-se como outro Gente Será utopia Será utopia Ou realidade Querer estar com alguém Brasília comigo Brasília comigo Bate na palma da mão Cadê Brasília Cadê Brasília Vem comigo Vem Que bonito Essa é a minha missão Será utopia Ou realidade Querer estar com alguém Que se ame assim Quem gostou Dá um grito Bate na palma da mão Vem com a hora É o nosso samba É isso aí Bem que eu tentei Fazer minha lei Não me encontrei Nas certezas Me precipitei Sofro de ausência Total carência Tanta imprudência Contra força Não larga a distência Quando eu tivesse o poder Faria de tudo Pra você voltar Faria o absurdo Pra me perdoar Voltava no tempo Pra tudo mudar Quando eu tivesse o poder Faria de novo Meu peito sorrir Mandava de ter essa tristeza Fugir Eu não toque demais Que a ponte no ar Que bonito Se eu tivesse o poder Brilhar o coração Pra poder Alô, Marcelo Batista! Alô, meu irmão! Olá, Marcelo Faria de tudo Pra me perdoar Voltava no tempo Pra me perdoar Se eu tivesse o poder Faria de novo Meu peito sorrir Eu não toque demais Que a ponte no ar É o nosso samba Vem comigo Vem comigo Lalaia 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 Vai na esquerda aqui, ó Demorou Demorou Lalaia 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 Muito lindo Muito lindo Lalaia A mãozinha pra cima A cima, a mãozinha Lalaia 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 Fui ocupado por te perder Eu não queria me arrepender Mas tô mais que arrependido Quero te voltar pra mim o sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai depender do seu verdadeiro Quero te voltar pra mim o sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai depender do seu verdadeiro Muita energia boa aqui em Brasília Muita energia boa Muita energia boa Quero ouvir o bate na mão, bate na mão Muito bom! Ai, 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 ai É o seguinte Todo mundo que tá aqui hoje Tá no clima bem à vontade Tá no clima envolvente E é o seguinte Domingo é dia de quê? Esquenta! Então, vamos esquentar Fazendo um samba E mandando um coraçãozinho Pra Regina Cazé, que ela tá vendo Manda um coraçãozinho pra ela, que ela tá vendo Regina Cazé, tá vendo Minha madrinha A mãozinha pra cima no coraçãozinho Coraçãozinho E na palma da mão E na palma da mão E na palma da mão E vou cantar mais ou nada assim, hein? Vem! La-la-la-é-la-la-é-la-é-la Alô sorriso maru Oh Thomas! Obrigado pela música, tamo junto Vem! Lá-la-é-la-é-la-é-la-é-la-é-la-é-á-é-la-é-é-la-é-é-la-é-á-é-la-é-éo-é-é-la-é-á Fazem de tudo pra separar Querem parar com o nosso amor A dor, mas é amor e não é paixão Pensam que é chuva de verão E com o tempo vai apagar Chorar, não faz parte dos planos do nosso querer Não dá, é matar o que existe entre mim e você Se é amor, não vai morrer O amor é saudável, mas forte eu tô pronto pra guerra Falou, meu amado, invejoso, então vê se me erra O amor, o amor é saudável, mas forte eu tô pronto pra guerra Falou, meu amado, a mão se é geral Salve, Brasília! Muito bom! Maravilhoso, muito bom Se menor pra mim, por favor Se menor, fere se menor Se menor pra mim Agora eu vou improvisar, porque eu adoro improviso O improviso toma conta de mim Oh, Brasília Eu queria mandar um beijo agora Pra minha madrinha Alcione! Como seria Alcione aqui agora nesse palco? Não deixe o samba morrer Não deixe o samba na mão O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe Não deixe o samba morrer Não deixe o samba, não deixe não O morro foi feito de samba De samba pra gente Samba Quando eu não puder pisar mais na avenida Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Eu vou aqui, eu vou aqui agora Vou aqui Leva meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bomba Então que eu mereço usar Bate, vamos lá, João Ei! Mais um carnaval Quero ouvir, geral, vem! Antes de me despedir Deixa eu saber estar mais novo O meu pedido final Daqui a pouquinho tem Tiaguinho Decidi Deixa eu saber estar mais novo Geral, geral O meu pedido final Geral, geral Vem, vem Não deixe o samba Vem O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe Não deixe o samba morrer Não deixe o samba O morro foi feito de samba Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Na passarela Mumuzinho Na passarela Vamozinho Cadê os pagodeiros? Cadê as pagodeiras? Samba, 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 samba Primeiramente eu queria os aplausos pra minha banda Muito barulho pra minha banda, muito barulho pra minha banda A minha percussão, minha rapaziada Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vem Eu não posso cantar um samba Eu não posso cantar um samba Eu não posso cantar um samba E vocês na palma da mão Sem cantar um samba Do nosso professor Arlindo Cruz Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Ai, ai, ai Eu tenho tanto Eu tenho tanto Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde Vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez A timidez Eu vou me calar Mas dessa vez Eu posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho Só vocês Será que é amor, Basti? Será que é amor? Parece Meu anjo Meu anjo Minha flor Minha canção de paz Que bonito! Clarei Todo mundo agora A palma da mão Tchau 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 Sem você Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Que bonito! Meu oceano de amor que não pode secar Minha paixão é que juramos a vida inteira Yo, yo, yo E você pode usar e abusar Te amar Não deixa Não deixa Eu vou te dar Não deixa O meu anjo C'est Minha paixão Minha paixão é que juramos a vida inteira Yo, yo, yo E você pode usar e abusar Te amar E você pode usar e abusar E você pode usar e abusar E quem? Te amar Muito barulho pra Rio Cruz e Alcione Agora eu vou cantar minha música nova O nome da música é Fala Mais uma do DVD, vamo lá Fala na minha cara, não se retraia Eu já me preparei esperando o pior Então fala, não me compara com outro cara Me dispensa de uma vez só Tá faltando aquele beijo que sobe o calor Desconde o desejo em nosso cobertor Pra onde foi nosso amor? Pra onde foi nosso amor? Pode ser que a rotina nos acomodou Ou um amor antigo que te incomodou Seja lá o que for Diz pra mim o que eu sou Apaixonado, sei o teu carinho Tão bem conformado, perdendo você Degrada de uma vez Que acabou Oh, sobrinha da ti Que ainda sou Quem você ama Eu te amo e não lembro o que sou Apaixonado, sei o teu carinho Tão bem conformado, perdendo você Degrada de uma vez Que acabou Oh, sobrinha da ti Tão bem conformado, sei o teu carinho Tão bem conformado, sei o teu carinho Tá faltando aquele beijo Tá faltando aquele beijo que sobe o calor Que explode o desejo em nosso cobertor Pra onde foi nosso amor? Pra onde foi nosso amor? Pode ser que a rotina nos acomodou Ou um amor antigo Ou um amor antigo que te procurou Seja lá o que for Diz pra mim Diz pra mim Vocês, 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 comigo Uma paz Como é que é? Tão bem conformado, perdendo você Degrada de uma vez Degrada de uma vez Que acabou Oh, sobrinha da ti Oh, sobrinha da ti Oh, sobrinha da ti Que eu sou Quem você ama Eu te amo E não nego que sou Um apaixonado, sei o teu carinho Tão bem conformado, perdendo você Degrada de uma vez Oh, sobrinha da ti Vocês me dão muita moral Vou ficar mal acostumada Um apaixonado, sei o teu carinho Tão bem conformado, perdendo você Degrada de uma vez Que acabou Oh, sobrinha da ti Quem você ama Quem você ama Fala Essa canção que eu vou cantar agora Eu tive a honra de cantar Com Alexandre Pires Mais uma do meu DVD Manda a música é Chega Vamo lá Alexandre Agora já era Tô fora O amor acabou Não adianta você vir me procurar Com cara de santa Me esquece Não sou de ninguém A madrugada sempre foi o meu lugar Agora já era Tô fora O amor acabou Não adianta você vir me procurar Com cara de santa Me esquece Não sou de ninguém A madrugada sempre foi o meu lugar Eu gosto de samba Eu gosto de samba Larga do meu pé Não soube me valorizar Eu gosto de samba Eu gosto de samba Sabe como é? Tô cheio de amor pra dar Chega Eu não quero mais Não me deu valor Vacilou Eu não vou mais voltar Chega Hoje eu quero paz Já caiu, passou Meu amor Pra você nunca mais Chega Eu não quero mais Não me deu valor Vacilou Eu não vou mais voltar Chega Hoje eu quero paz Já caiu, passou Meu amor Pra você nunca mais No swing A elegância Agora já era Tô fora O amor acabou Não adianta você vir me procurar Com cara de santa Me esquece Não sou de ninguém A madrugada sempre foi o meu lugar Eu gosto de samba Tô fora O amor acabou Não adianta você vir me procurar Com cara de santa Só me esquece Não sou de ninguém A madrugada Baxi, baixi Eu gosto de samba Eu gosto de samba Plaga do meu pé Não soube me valorizar Eu gosto de samba Eu gosto de samba Sabe como é? Tô cheio de amor Vocês Chega Eu não quero mais Não me deu valor Vacilou Eu não vou mais voltar Chega Hoje eu quero paz Já caiu, passou Meu amor Pra você nunca mais Chega Eu não quero mais Não me deu valor Eu não vou mais voltar Chega Hoje eu quero paz Já caiu, passou Meu amor Pra você nunca mais Chega 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 Eu não quero mais Eu não quero mais Não me deu valor Eu não quero mais Não me deu valor Chega Chega Eu não vou mais voltar Chega Eu não quero mais Não me deu valor Vacilou Eu não quero nunca mais Chega Muito bom, moleque! Coisa linda demais! Mais uma canção do meu DVD Quando a música é Ficar Pra Que Vambora! Mais uma, moleque! É, cumpadre! Dá um samba aí, ó! Ficar Pra Que Só Pro Tempo Passar Não vou mentir Só pra te agradar Vai doer muito mais Quando o corpo negar Se o prazer não fluir bem na hora agar A paixão Disse adeus Disse adeus Nosso amor Se perdeu Sem brigar Na moral Na moral Só cair Na real Papo curado não cola Perdeu a graça já era Chuva de papel não molha O encanto acabou Transa maldada não rola Desa não é mais a vera Desa não é mais a vera A gente já passou da hora A fonte secou Pago furado É Desa não é mais a vera Chuva de papel Resto gosta masculino E canta acabou Transa maldada não rola Desa não é mais a vera Desa não é mais a vera A gente já passou da hora A fonte secou Fica pra quê? Só pro tempo passar Não vou mentir Só pra te agradar Vai doer muito mais Quando o corpo negar Se o prazer não fluir Vem na hora A paixão Disse adeus Disse adeus Nosso amor Se perdeu Sem brigar Na moral Na moral Só cair Na... É assim ó Papo furado não cola Perdeu a graça já era Chuva de papel não molha Desa não é mais a vera O encanto acabou Transa maldada não rola Desa não é mais a vera A gente já passou da hora A fonte secou É o seguinte... Se o negócio não funciona mais Não adianta ficar Até porque... Ficar pra quê, né? Obrigado! Obrigado! E pra vocês... Curta o circuito! Vambora mulher! É o Samba Brasilia! Só vocês... Vem! Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Alô, Ri! Joãozinho! Onde está? O meu juiz aonde foi parar? Ver com sentido é só você Chegar Filho! Papai te ama! Alô, Ri! João! Valeu! Conhecer você! Valeu! A gente se envolver! Valeu! Deixar você entrar Na minha vida Apontei Teu coração me atirei Apostei Quero ouvir Brasília agora cantando assim, ó! Meu amor! Esse amor que balança você Vai na boca girar Vai no corpo tremer É o curto-circuito aqui dentro de mim Que esporte no peito quando eu tô afim Muito afim Muito afim Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está? O meu juiz aonde foi parar? Ver com sentido é só você chegar Com essa vontade de... Valeu conhecer você! Valeu! Valeu! Como é que é? A gente se envolver Valeu! Deixa você entrar Na minha vida Apontei Atira aí, ó! Meu coração me atirei Na mão, na mão, geral! Olha na mão! Vem, vem, vem! Meu amor, esse amor... Alô, camarote! Vai na boca girar Faz o corpo tremer É o curto-circuito aqui dentro de mim Que esporte no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar Faz o corpo tremer Valeu, Brasília! Muito obrigado pelo carinho de todos! Valeu, camarote! Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar Valeu, gente! Que esporte no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você É o curto-circuito aqui dentro Que esporte no peito quando eu tô afim Muito afim Quem sou eu? Obrigado! Muito bom tá aqui, muito legal Obrigado a todos vocês pelo carinho Pro meu trabalho Vai subir, vai subir, vai subir! Vai subir, vai subir! Vai subir, vai subir! Faz subir, vai subir, vai subir! Última que balança gamers Bate na mão, manda a mão Palma na mão, bora Que bonito Bate na mão, manda a mão, assim ó Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Ó o nosso samba aí ó Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá O samba é assim ó Não, não tem explicação Certas coisas na vida da gente dispensam razão Mas não vem comigo Não, não tem explicação Certas coisas na vida da gente dispensam razão Que bonito assim ó Não importa se às vezes o espírito dificulta o caminho pra gente chegar Não existe vitória sem luta e a volta do samba ninguém vai calar É com a força que eu levo o meu canto e assim que eu for a magia de um artista Recebo os aplausos de magia e faça uma lema vençamista Vem, palma da mão Quando amassa, canta com emoção Abre o coração Tá me dando sucesso, tá me dando por vão E quando amassa, canta por cantar Só de empolgação Com o tempo se apaga e lenda o refrão Quando amassa, canta com emoção Só de empolgação Tá me dando sucesso, tá me dando por vão E quando amassa, canta por cantar Só de empolgação Aos pagodeiros e pagodeiras Lá, 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 lá Obrigado a todo mundo, estamos juntos Valeu, 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 na gíria Estamos juntos Lá, 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 lá Lá, 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.